E aí, gente linda, como é que vocês estão? Estamos aqui, eu, Lu, mas a Dobrou, que ainda não tem nome, essa é a minha casinha. Hoje começa o projeto e um desafio, montar essa casinha para eu viver na estrada. Esse é o primeiro vídeo do canal, sejam todos muito bem-vindos! Eu estou aqui na cidade de Socorro, Socorro é uma cidade turística, fica do lado de Lindóia, tem o rio lá embaixo e é cheio de aventuras. E eu vim participar do encontro de Dobrou Home. Olha quanto dodozinho, tudo enfileiradinho! Nós estamos aqui no Parque Parapirá e a gente veio participar do encontro de Dobrou Home do Brasil. Com certeza, muitas ideias, muitas ideias bacanas para eu montar minha casinha de rodas. Tem muita casinha bacana montada em dobrôs e eu vou mostrar para vocês lá para o meio do vídeo. Mas antes, vamos voltar lá em Campinas! Eu vou mostrar um pouquinho de como é que foi o desafio ontem para preparar o carro para a gente partir nessa viagem deliciosa. Eu nem acredito! A viagem é amanhã! Eu estou a menos de 24 horas da viagem e eu ainda não preparei o carro. É a correria do trabalho. Meu trabalho é um ritmo muito intenso, muito alucinante, por isso que eu estou me aposentando. E teve também um imprevisto que eu caí de bike, eu fiquei uns dois dias de molho na cama e eu atraso ainda mais a programação. Mas vamos correr, vamos correr! Estou aqui na loja de tecido, estou escolhendo o tecido para fazer a cortina. Porque poderia colocar isso no filme, mas a gente quer a cortininha, né? Porque vai ser a nossa casa, o carrinho vai ser a nossa casa. Então eu estou aqui escolhendo com muito carinho. O Duracan oferta é muita, tem muita variedade e é difícil de escolher. Bora lá que eu vou mostrar para vocês como que é que eu vou fazer lá no carro a cortininha para dar uma privacidade maior. Foi bem difícil, mas eu decidi qual que seria o tecido, né? Eu escolhi a estampa para a cortina do nosso carro, da nossa casinha. Agora eu estou aqui, ó, nessa loja. Eu vim comprar, assim, ó, uns ganchinhos. Eu vou fazer estilo cortina mesmo de casa. Vou estirar uma cordinha e esses ganchinhos aqui é super bacana que ele tem a dupla face atrás. Vou mostrar lá no carro para vocês verem como é que eu vou fazer. Eu acho que vai ficar muito bom essa minha casa. E os preparativos para a nossa viagem estão no ritmo insano. Eu vim aqui nessa loja agora, eu vim comprar velcro, porque eu vou querer abrir as cortinas, né? Durante o dia. Então eu vou usar esse material aqui. Vou mostrar tudinho para vocês. Vai ficar muito bacana essa nossa casinha no carro. Momento de utilidade pública. Se você vai pegar a estrada, seja passeio, seja trabalho, se você usa seu carro, né? Com muita frequência, passe sempre no lugar e faça a calibragem dos pneus. Por motivo de segurança, o carro fica muito mais estável. E quando você faz a calibragem correta, você economiza mais combustível. Isso é muito bom, né? E agora é hora de começar os trabalhos. Olha só, a minha casinha já está sem banco, porque eu já uso esse carro para trabalho. E agora que eu estou no processo de aposentar, ele vai ser a minha casa. Deixa eu ir bem longinho para vocês verem. Olha lá. Eu acho que vai dar para morar tranquilamente. É só uma pessoa que vai morar nele. A verdade é uma só. Seja a sua casa de tijolo ou uma casa sob rodas, ela vai precisar de limpeza. Bora lá fazer uma faxinão aqui na nossa casa de rodas. Dá muito trabalho lavar essa dobro, porque ela é muito alta. A parte de fora da Dodô está ok, ó. Agora só falta a parte de dentro. E aí Legenda Adriana Zanotto E deu tudo certo no decorrer do dia, tudo pronto, bora lá pra socorro! Conheceu o rio do peixe e suas corredeiras? Olha a minha cara de tristeza! Não, não é porque eu vou viajar, é porque meus vizinhos estavam fazendo festa com som muito alto e eu tive que tirar o som, mas eu queria falar com vocês da hora que eu saí. Bora lá pegar a estrada! Chegando agora na praça de pedágio aqui de Jaguariúna, bem do ladinho de Campinas A ideia era sair depois do almoço, né? Mas não deu, não deu e agora que a gente pegou a estrada Bora lá que daqui a pouquinho eu vou estar lá nesse encontro Acabei de chegar na cidade de socorro Tá lá, dobrou Ali uma fonte d'água que dá pra pegar água, porque é água mineral Olha só pra isso, que delícia! Deve de estar super gelada essa água E aqui tem o portal da cidade Que é muito comum, né? Nas cidades menores e nas cidades do interior Ter o portal E com dizeres, ó Socorro, ainda se vive? Que bacana! Eu não gosto muito de viajar à noite É excepcional Quando começar a grande viagem, né? Que vai ser quando eu vou sair E não vou voltar mais Eu vou viver na estrada Eu vou viajar de dia Como a maioria das pessoas que viajam Elas viajam logo cedo Tomam um café e viajam Olha só que gostoso! Como é bom quebrar a rotina! E tá muito fresquinho aqui Esses dias tá fazendo uma onda de calor muito grande E lá em Campinas, na cidade grande Onde eu moro Tava muito, 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 muito calor E aqui tá tão fresquinho, tão gostoso Bora lá pra esse encontro Que eu estou ansiosíssima Ansiosa pra conhecer um monte de dobrô Pra ter um monte de ideias Pra fazer o nosso carrinho de viagem Servidos de um cafezinho delicioso de jejum Bem aqui na casinha dos meus vizinhos Eu tô bem aqui do ladinho E ontem à noite, quando eu cheguei Eu fui recepcionada Muito bem, calorosamente recepcionada pela empresa E o Marcos O Rio do Peixe fica lá embaixo E olha só pra isso Olha só o que tá chegando aqui Se você é uma pessoa que gosta de esportes radicais Aqui é o lugar ideal Para você praticar o que você mais gosta Loucura, loucura total Confesso Que eu morro de vontade de descer nesses barquinhos Muito obrigado 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 Boa ради Boaера Obrigado Boa E é bom dia toda amassada, olha só quem dormiu comigo, meu Koda, dormi assim ó, do ladinho da comida, porque a nossa casinha ainda não tem imóveis né, olha só as cortinas, deu um trabalhão essas cortinas, já tem sol já Agora sete horas da manhã, isso aqui tem uma coisa, tá muito calor e quando a gente dorme assim né, em carro, é um efeito estufa né, que acontece dentro do carro, a radiação solar entra e não tem como sair Tranquilamente eu iria dormir assim mais algumas horas né, porque hoje a gente chegou aqui e eu fiquei batendo papo, conhecendo a galera, é muito gostoso o encontro, é muito gostoso ir pra camp, é muito gostoso viajar, é muito gostoso conhecer pessoas que compartilham né, os mesmos interesses que você Aí eu fiquei conhecendo assim a galera, batendo papo até as três horas da manhã, então assim, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro horas só eu dormia, é muito pouco né Então hoje, essa noite né, de agora, de sábado, é, dormi mais cedo, vim mais cedo pra casinha, conversar só durante o dia, pra aproveitar bem a noite Mas aqui é muito bonito e a noite foi bem fresquinha, peraí que eu vou mostrar pra vocês, como é que é que a gente vai, onde é que a gente tá A vantagem de você não ter o seu endereço fixo, você levar uma vida nômade, você gostar de viajar, você ter uma casinha como essa minha É essa daqui ó, é acordar num lugar tão lindo, tão maravilhoso como esse, tá bem fresquinho, as árvores estão balançando, que tá uma brisa leve Mas o dia promete ser bem quente Hoje é sábado, é o segundo dia de encontro, e é o encontro de dobro-home E aqui eu vou ter muitas ideias pra fazer a minha casinha Então tem bastante, tem vários dobro-homes, ontem já teve assim, muita conversa boa, a noite E hoje eu vou continuar batendo papo Agora pentear o cabelo né, a carinha tá amassada ainda, tomar café e mostrar mais aqui o espaço pra vocês Mas é muito gostoso, muito animada e muito feliz, muito feliz Realize seus sonhos, tire os seus projetos da gaveta, bote a sua vida em ação e faça aquilo que você quer A vida é muito curta E a nossa casinha tá bagunçada, não arrumei a cama ainda não Mas ficou um espaço bem gostoso, bem aconchegante, deu pra dormir tranquilamente E eu fico assim, tendo um monte de ideias né, de como que vai ser a casinha pronta Mas do jeito que tá, já tá muito bom já Super curti essa noite aqui Vamos terminar de acordar né, hora de preparar o cafezinho da manhã Depois que eu fiz a minha reeducação alimentar, ficou muito fácil Agora são frutas né, então é só descascar Não tem muito trabalho Vamos ver o que a gente vai ser aqui Badana E mamãozinha também, delícia E aqui tem a granola Bora lá que eu vou mostrar pra vocês a área compartilhada do camping Aqui é uma área bem íngreme, a casinha ficou lá em cima E aí tá os acessórios aqui ó, fazer higiene pessoal né Tem banheiro coletivo e tem cozinha coletiva e tem uma área de convivência também Bem bacana aqui na parte de baixo do camping Foi facinho achar aqui ó, a área das mulheres Vamos lá pra mostrar pra vocês como é que é aqui o banheiro do camping Eu já vim aqui ontem à noite É super limpinho, super arrumadinho, tudo muito simples Porém, tudo muito limpinho E aqui pra escovar os dentes Aqui a área de chuveiro, tem um banquinho ali pra sentar Desse lado de cá tem os sanitários, tem aqui E tem outro aqui que tá ocupado Bora lá, escovar esses dentes pra gente tomar café Porque eu tô no papo já é quase 10 horas Eu comecei a falar com vocês, já era 7 horas da manhã E eu tô no papo até agora E ó, a barriguinha já tá começando a roncar Aê, de carinha nova, bora socializar Que quando a gente participa de um encontro A melhor coisa que tem são as amizades que a gente faz Essa daqui é uma área compartilhada É uma cozinha comunitária Tem cadeirinhas, mesas pra gente usar Aqui uma pia, já tá minhas frutinhas ali Eu vou já já preparar meu cafezinho da manhã O meu desejum, porque café mesmo não tem, são só frutas Fogão, também tudo comunitário Fogão, geladeira É bem bacana quando você pode contar com uma estrutura dessa Como essa forma que eu iniciei essa grande jornada de viagem Porque eu ainda não tenho autonomia lá dentro da dobrô Então eu não tenho luz, não tenho água Mas vai ter, vai ter Até o dia da grande viagem Vai ter tudinho dentro da dobrô Então é bem bacana contar com toda uma estrutura dessa Porque você fica de uma maneira um pouco mais confortável Ai, as frutinhas estão todas prontinhas aqui Eu preciso arrumar algumas coisas Entre elas, um tripé Um tripé pequenininho Pra eu colocar a câmera, né? Pra mim, você vai fazendo as coisas, né? Porque é tudo eu que faço Enquanto a gente vai morar na rua Vai morar no nosso carro Essa é a hora do perrengue E agora, hein? Como você é a brigada chuva Mas a gente sempre acha uns vizinhos pra bater papo A gente vai dar uma descansada na nossa casinha, né? Tava muito calor Deitar também um pouquinho e descansar Faz muito bem Já é quase duas horas da tarde Hoje eu estou realmente saindo totalmente da rotina Vou pegar aqui E eu vou descer agora lá na cozinha comunitária Eu trouxe parte da comida pronta Pra poder economizar tempo e ter mais tempo pra bater papo Tá chovendo gostoso Tá bem fresquinho Porque tava muito calorzão E aquelas tempestades, né? De verão É só uma nuvem só E já vai passar E aí eu vou aproveitar E vou fazer o papazinho Pro almoço e pro janta já E pra amanhã também Daí já fica pronto Pra amanhã e domingo E apesar de passar dois dias aqui Eu vou mostrar pra vocês Só uma nuvem só aqui Pra vocês terem uma noção De como é que é Não tem ninguém usando a cozinha, né? Porque a maioria absoluta das pessoas Tem as suas cozinhas individuais Tem as suas estruturas Dentro do seu motorhome Como eu ainda não tenho O projeto da casinha começou hoje Nós vamos aqui E eu já tinha descido antes, ó Colocado aqui A minha comidinha, querida Que eu trouxe pronta E lá embaixo tem Tem ovinho Tem frutinha Tem legumes E vamos fazer a nossa comidinha Daí eu já faço almoço Janto e almoço de manhã Pronto Sobra bastante tempo Pra conversar bastante Se tem um tempero Que é indispensável Em qualquer comida É o alho Se não tiver alho Eu nem faço o papá É um sabor muito especial E vamos a nossa receita fantástica De filé de frango com legumes Um fio de azeite Um fio bem caprichado Porque azeite faz muito bem a saúde Um filézinho de frango Eu já trouxe cortadinho Claro, pra dar mais tempo Pra eu conversar mais com as pessoas Pra vencer mais pessoas Petit poá Que é ervilha Super delícia Tomate, cebola Brócolis E vaje Bora lá fazer a nossa comidinha Além do frango com legumes Nós vamos ter feijão Que eu já trouxe prontinho de casa E o arroz também já tá cozido Porque esse arroz preto Demora muito pra cozinhar Quanto mais colorido um prato Mais nutritivo é E eu acho que eu acabei Cortando legumes demais Tô pensando que eu estou em casa E a panela que eu trouxe é pequena Hummm Pensa num cheiro bom Eu vou conseguir em 20 minutos Fazer a minha comida Não vai atrapalhar o rolê Não ocupou muito do meu tempo E eu vou comer uma comidinha gostosinha Um dos segredos da longevidade De você ter uma vida plena Uma vida saudável É você cuidar da sua alimentação Dois temperos indispensáveis Páprica E açafrão da terra Cúrcuma Ficou bem cheia a panela Mas eu vou cantar aqui agora E vai dar uma reduzida Porque os legumes tem bastante água E daí vai dar uma reduzida Mas a gente que cozinha A gente não perde o tom Cortei a quantidade certinha Dos legumes A panela cheinha Que delícia de feijão Feijão é indispensável Na minha refeição Muito ferro Muita proteína E aqui tá cozinhando Pensa num cheiro bom Eu vou mostrar pra vocês O visual daqui Enquanto eles terminam de cozinhar Enquanto a comidinha fica ali O fogão O fogo Fica fazendo o serviço dele Eu vou mostrar pra vocês Uma parte aqui do camping Nossa É muito bacana Tem um pessoal acampado aqui Eu já conversei com eles É um casal E assim Eles estão aqui E daí quando eles acordam Olha só O visual Que delícia É muito bonito Quebrar a rotina Da nossa vida É uma parte essencial Para que você tenha Uma boa vida Lá embaixo Tá o rio Esse som Da natureza É maravilhoso E tem os pássaros E mais o som Das águas Nas pedras É delicioso É muito calmante Eu vou mostrar agora E esperar o sol Baixar um pouquinho E aí depois Eu vou ir lá E tá chegando Galera pro encontro Eu tenho essas cartas Organizadoras Que é muito bom Pra colocar as coisas Tá tudo arrumadinho já E olha só Que nota você dá Pro meu almoço 23 minutos Porque os legumes É al dente Eu gosto deles assim Servidas Viu que rapidinho E um pouquinho mais De 20 minutos Eu fiz o meu almoço A minha janta E o almoço de amanhã Bora lá papar agora Pra ter bastante energia Que daqui a pouquinho Nós vamos na cachoeira Eita, eita, eita Olha só tem uma nuvem Aqui em cima Igual aquela hora Tá formou um temporal Uma água Mas eu vou dar uma caminhada Porque eu dormi muito pouco Essa noite Finalzinho de tarde agora Eu tô com um pouquinho De sono Então vou dar aquela caminhada Pra despertar Depois bater um papinho Na hora que voltar Com os amigos novos Aqui do camping E aí sim Daí depois Dormir Hoje vai ser uma noite Boa de sono E vindo pro mato Fazer uma trilha É uma coisa Muito boa Bora lá Escutem o som da natureza Isso aqui Isso aqui enche a gente De energia boa Uma água descendo Aqui eu vou mostrar pra vocês É bem barro mesmo Porque é água que desce Da chuva Essa área aqui do camping Tá bem próximo do rio Vocês não precisam escutar O som das águas Eu já acampei assim Mas eu confesso Que todas as vezes Que eu acampei assim Bem próximo ao rio Eu ficava morrendo de medo Vai dar uma troca Da água Mas é muito gostoso Vou mostrar lá agora O rio pra vocês verem O rio do peixe É muito bacana É um lugar de fazer esporte É um rio que tem bastante corredeira É um espaço de bastante desnível E que é muito, 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 muito gostoso É um espaço de desnível E que é muito, 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 muito E que é muito, 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 muito E que é muito, 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 muito Quase finalzinho da tarde Meio da tarde, vai Meio da tarde de domingo Quase todas as pessoas estão já levantando acampamento Tem alguns que ficam até amanhã cedo Mas a maioria vai partir hoje Voltamos para as nossas rotinas de trabalho E claro, que também já planejamos a próxima viagem Foi muito bom estar aqui Foi muito bom estar aqui nesse encontro de Doblo Home E eu queria contar uma coisa para vocês Qual grupo vocês pertencem? Já pararam para pensar nisso? Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nenhuma das pessoas Eram praticamente estranhas Mas tem uma coisa que nos uniu Todos nós, ou a maioria, porque tem também pessoas de barraca Tem pessoas de motorhome, de tipo ônibus E o que nos uniu é que a maioria absoluta de todas as pessoas Que participaram desse encontro Elas têm o quê? Dobro É esse sentimento de pertencimento Que une a humanidade É muito bom pertencer a um grupo social E esse grupo social aqui São pessoas que vivem a natureza Olha só para isso Um pouquinho descabelada Mas olha que lugar espetacular Foi muito bom estar aqui com vocês Eu espero vocês no próximo vídeo Que provavelmente vai ser assim também Em meio à natureza E em meio de pessoas muito bacanas Pessoas que curtem a natureza Pessoas que vivem a vida Muito obrigada por vocês estarem aqui Ah, parou! Para! Fuzil! Agora fala que essa mulher não é doida A mulher com essa capiação toda Meu companheirinho há mais de 10 anos Nossa, doblou E viajar esse Brasil a fora E quem sabe, né? O mundo! Mas eu ainda não tenho a casa montada aqui Eu quero ser patrão também Olha só É um barcão Bem aqui do ladinho da rodovia Entre um carro e outro Eu vou falando com vocês Pesqueiro ali embaixo Olha que delícia Gente, em cidades do interior A gente acha uma preciosidade dessa Já devidamente já feito o check-out Bora lá, né? Para vocês são apenas alguns segundos Mas para nós já passou a noite inteira E agora nós estamos preparando o café da manhã Fica contando os pontinhos ali A gente não fica remoendo o problema Já falta fazer a boquinha, as orelhinhas Mas vocês já podem ir colocando nos comentários Vai ser um menino Qual nome vocês acham que deve ser o nosso mascote? Muito, muito, muito triste Hã? Como assim? Dá um abraço na mãe, tá? Dá um abraço na mãe, tá?